Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre propriedade distributiva da multiplicação. E se você curte minhas aulas, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se quiser receber as notificações toda vez que eu gravar um vídeo, ative o sininho. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a propriedade distributiva com a adição e com a subtração. Como é que faremos isso? Nós pegamos o número e multiplicamos pela adição da seguinte maneira. Iremos multiplicar cada termo da adição por esse número e em seguida somamos o produto obtido. Eita, professora, não entendi, foi nada. Então, vamos para a prática que aí tenho certeza que vocês vão entender. Vamos lá. Nós podemos fazer essa continha aqui de uma maneira bem simples. Repetimos quatro vezes e aqui somamos os números que estão entre parênteses. Três mais dois, cinco. Então, quatro vezes cinco, vinte. Porém, esse cálculo aqui ainda não é a propriedade distributiva. Para fazermos a propriedade distributiva, nós iremos fazer da seguinte maneira. Vou trazer para cá esse cálculo, ou melhor, essa operação. E o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar o quatro por três e o quatro por dois. Então, a gente repete aqui quatro vezes entre parênteses, colocamos o três, colocamos o sinalzinho de mais, agora colocamos o sinalzinho de igual, não é? Agora vamos somar aqui o produto. Doze mais oito, vinte. Então, aqui está, a propriedade distributiva na adição. Agora vamos fazer o exemplo com a subtração. Então, vamos fazer aqui da forma simples esse cálculo. Cinco vezes seis menos três, três, que é igual a cinco vezes três, quinze. Porém, vamos aplicar a propriedade distributiva aqui nessa operação. Então, vamos multiplicar o cinco por seis e depois o cinco pelo três. Vamos trazer para cá entre parênteses cinco vezes seis, colocamos o sinal de menos, menos, agora cinco vezes três, entre parênteses, cinco vezes três, e o sinal de igual. Agora vamos fazer aqui as multiplicações. Trinta, repetimos o sinal de menos, cinco vezes três, cinco vezes seis, trinta. Cinco vezes três, quinze. Ou melhor, trinta menos quinze. É quinze, não é? Aqui fazemos a subtração. Ok? Então, é simples, não é, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar uma atividade com mais cálculos sobre esse assunto para que vocês possam imprimir e praticar, tá bom? Siga-nos lá no Instagram, que tem muitas dicas de português para vocês também. tchau e até o próximo vídeo.